Música Vão-se os dias, eu mar sempre em açoite Mas a noite em silêncio a esperança virá Em oração, o justo a Deus clamará Sua confiança está posta no Deus Jeová Tudo passa nesta vida que se desgasta Mas a causa da existência de Deus é o poder Em sua mão, a chave da porta está Para uma vida, que só Jesus Cristo é quem dá Vem, novo amanhã, tudo bem Muitas tristezas também Mas quem tem fé em Deus, vitória tem Sou tão fraco e no mar da vida me encontro Esperando na promessa do Consolador Ele virá se acaso eu desfalecer E em seus braços, com afeto me arretoma Nos espaços, sob o véu de suas mãos Me amparo Vem, novo amanhã, tudo bem Na certeza, que seguro contigo estarei Consolarás, da angústia ao meu coração E dos meus olhos, toda lágrima enxugará Vem, novo amanhã, tudo bem Vem, novo amanhã, tudo bem Vem, novo amanhã, tudo bem Lutas, tristezas também Mas quem tem fé em Deus Vitória deu Vejo o orvalho que cai De uma flor que o vento está a embalar Vejo na terra brotar A semente pequena que plantada está Tudo é pelo poder Este Deus que criou Céu e terra e o mar Olho pro céu, vejo o sol Que esta resplandecente não tem de apagar Quantos ainda preferem Viver sem meu Cristo Jesus Em uma vida tão triste Andando em trevas sem luz Estão no largo caminho E para o inferno os todos É triste saber que o homem Faz tão pouco caso do nosso Jesus Sei que como eu também Ainda existe alguém Que vive a contemplar As maravilhas que Deus tem criado Para o homem as admirar Mesmo com tanta descrença lá fora Aqui dentro sua presença está Vejo no rosto dos crentes Um ar tão potente É Cristo quem está Quantos ainda preferem Quantos ainda preferem É triste saber que o homem Basta um pouco caso do nosso Jesus Que Deus te abençoe Ou seja, que Deus tem um país Em Sião, o Senhor está em Sião E a vitória muitos nele alcançarão Em Sião, o Senhor está em Sião E a vitória muitos nele alcançarão Irmão, quando entrares no templo Usai referência e amor Sabem, pois, quem está na porta É o anjo do nosso Senhor E sobre o altar resplandece A glória do Deus de poder De graça a casa está cheia Se creres, irás receber Em Sião, o Senhor está em Sião Em Sião, e a vitória muitos nele alcançarão Em Sião, o Senhor está em Sião Em Sião, e a vitória muitos nele alcançarão Do Monte Oreb um dia Moisés uma sarça encontrou Em chamas de fogo ardente E a sarça não se consumou Como uma voz, como uma voz lhe dizia Em Sião, em Sião, e a vitória muitos nele alcançarão Em Sião, o Senhor está em Sião Em Sião, e a vitória muitos nele alcançarão Em Sião, o Senhor está em Sião Em Sião, e a vitória muitos nele alcançarão Em Sião, o Senhor está em Sião Grande vitória muitos nele alcançarão Em Sião, grande vitória muitos nele alcançarão Em Sião, o Senhor está em Sião Em Sião, o Senhor está em Sião, e a vitória muitos nele alcançarão Em Sião, o Senhor está em Sião, e a vitória muitos nele alcançarão Creia que Deus é presente Seja forte, siga em frente Ao destino irá chegar Não desfie a atenção Guarde bem no coração A promessa que Deus dá Estarei sempre contigo Todo instante, em qualquer tempo Na paz também, no sofrimento Pra mostrar que eu sou teu Deus e teu Senhor Estarei sempre contigo Todo instante, em qualquer tempo Na paz também, no sofrimento Pra mostrar que eu sou teu Deus e teu Senhor Estarei sempre ao teu lado Mesmo quando estás cansado Venho a te confortar Sei que é longa esta jornada Que sem Deus o homem é nada Pra se autodominar O fracasso é seu futuro Se caminhar no escuro Logo então, vai tropeçar Eu sou a luz, Cristo Jesus Que morreu em uma cruz Pra tua vida salvar Estarei sempre contigo Todo instante, em qualquer tempo Todo instante, em qualquer tempo Pra mostrar que eu sou teu Deus e teu Senhor Estarei sempre contigo Todo instante, em qualquer tempo Na paz também, no sofrimento Pra mostrar que eu sou teu Deus e teu Senhor Sou teu Senhor Não deixe murchar A roça do jardim Não esqueça a flor Que em ti, Jesus, tu é dor Em teu sofrimento Ouviu a tua voz E as tuas suplicas Ele confia em teu Vem, vem, vem Não deixe de louvar a Deus Agradeça pela rosa Que Ele te deu Vem, vem, vem Não deixe de louvar a Deus Agradeça pela rosa Que Ele te deu Só um grande amor Pode fazer favor Só a compaixão Só a compaixão Comode o coração E foi mesmo assim Que Cristo Que Cristo me olhou E sentiu E sentiu por mim Não deixe de louvar a Deus Agradeça pela rosa Que Ele te deu Vem, vem, vem Vem, vem Não deixe de louvar a Deus Agradeça pela rosa Que Ele te deu Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Quem entrará Quem entrará Quem chegará Para adorar No templo santo Na congregação Quem terá Pureza plena No seu coração E sem sangue Nas mãos Quem há Quem há Quem há Quem há Quem há Para adorar O soberano Deus De Israel É você Irmão É você Irmão Servos Do Senhor Quem entrará Quem chegará Para levar O povo santo Que na terra Está Quem falará No tribunal Palavras duras De desprezo Em sentença Fina Quem há De estar Presente à mesa Para servir A ceia celestial És tu Ó meu Jesus Ó príncipe da luz Ó vencedor De Deus Ó meu Deus Ó meu Deus Quem entrará, quem chegará Para levar o povo santo que na terra está Quem falará no tribunal Falar pras duras de desprezo em sentença final Quem há de estar presente à mesa Para servir a ceia celestial És tua, meu Jesus O príncipe da luz O vencedor de Deus O vencedor de Deus De lei nem caridade Que liberte o homem do pecado Se ele não reconhecer aquele que morreu na cruz Não existe outro nome dado Pelo qual o homem seja salvo A não ser no precioso nome de Jesus Porque lá no céu Nem aqui na terra Dentro das águas No fundo do mar Não existe outro A não ser aquele Que morreu na cruz Em plena calmaria Ou no pentaval Na bonança Ou no temporal A salvação Só se encontra Em nome de Jesus O seu nome é maravilhoso Conselheiro Conselheiro Pai da eternidade Ele é o Deus forte Cristo e vida A paz Ele é socorro Bem presente Fora dele Não há outra luz Creia e seja salvo Em nome de Jesus Porque lá no céu Nem aqui na terra Nem aqui na terra Dentro das águas No fundo do mar Não existe outro A não ser aquele Que morreu na cruz Em plena calmaria Ou no pentaval Na bonança Ou no temporal A salvação Só se encontra Em nome de Jesus A salvação Só se encontra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sempre há dias Na vida que a gente Percebe que é tudo É tristeza É choro É uma grande aflição Há momentos que nem as palavras Conseguem afastá-la A angústia A angústia que existe Dentro de um coração Há momentos que o desespero Se faz importante Sendo dono de uma Em qualquer situação Mas não é com fraquezas Que nós somos vitoriosos É preciso tentar superar Esta situação Se você Se você Se colocar Na presença A presença do Senhor E ser forte Como Cristo Como Cristo Sempre foi Então você Irá sentir Que serás Serás Um vencedor E vencerás Todos os problemas Que é o problema Ale Ale Música Há momentos que o desespero se faz importante Sendo dono de uma em qualquer situação Mas não é com fraquezas que nós somos vitoriosos É preciso tentar superar esta situação Se você se colocar na presença do Senhor E ser forte como Cristo sempre foi Então você irá sentir E serás, serás um vencedor E vencerás todos os problemas E serás um vencedor Quando eu lembro da dó só de pensar na dor Daquela vida que eu tinha no mundo de horror Sem direção, meu coração não sentia o amor Jurava sim, porque não tinha Cristo salvador Na minha vida tudo mudou Por isso sou feliz Estou na direção daquela luz que aponta para mim Posso dizer que hoje sou feliz também Porque em outra hora pode estar certo Não quero viver Porque de lá não dava pra sentir a vida então Em meu viver Em meu viver não existia a menor razão Como eu sofri Como eu chorei Como eu sorri Quando saí de lá Como eu sorri Quando saí de lá Ou lá Ou lá Ou lá Ou lá Ou lá Sarei de tudo que sentia no meu coração Pouco a pouco fui descobrindo nova dimensão Raiou o dia e a luz no dia que eu aceitei Brilhou mais forte nas sombras mesas da minha prisão Estou liberto do mundo e da condenação Estou bem certo se seguir sempre essa direção Eu não me mudo com o colorido e sua agitação Por fora o mundo é tão bonito, mas por dentro parece um caixão Porque de lá não dava pra sentir a vida então Em meu viver não existia a menor razão Como eu sofri, como eu chorei Como eu sorri quando saí de lá Como eu sofri, como eu chorei Como eu sorri quando saí de lá Como eu sofri, como eu chorei Como eu sorri quando saí de lá A vida é... É como a flor do campo Que hoje nasce e amanhã floresce Mas logo vem o sol causticante E então a linda flor perece E então a linda flor perece Então irei encontrar Com o meu Jesus Irei para sempre morar No lindo céu de luz E então a linda flor perece E então a linda flor perece E então a linda flor perece Com o meu Jesus Irei para sempre morar No lindo céu de luz 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 Irei para sempre morar E então a linda flor perece Com o meu Jesus E então a linda flor perece E então a linda flor perece E então a linda flor perece Obrigado.